nossa neblina primeira vez que eu jogo na neblina que primeira vez que jogou comigo na neblina outra partida assim não nunca joguei assim não já joguei de tarde chuva neblina primeira vez olha isso holy shit meu deus o recuo dessa arma é terrível mk14 tem umas armas que eu nunca achei no jogo sempre acha as mesmas você viu a lentidão que deu o jogo né galera é assim que é difícil jogar tá aqui beleza partiu fui e a gente vai morrer uma hora não vai então melhor morrer no começo né não criar expectativa nossa cadê você faz o carrega textura pelo amor de deus e isso aí começou a acontecer acho que depois que você botou no alto em não já depois do baixo já de novo nossa Jennifer mostrando quem é que é stalker aqui ó e os caras perseguem memória e cadê a porta desse lugar não achei uma besta chamou a outra besta nossa nossa gente não entendeu a gente já subiu nessa desgraça para não ter nada valeu tô saindo fora você subiu na torre achando que ia ter coisa na torre eu tenho um revólver serve nossa o jogo dessa vez ó a de parabéns tá travando muito esse jogo vai ser igual a 111 cara nossa olha onde a safe foi fechar meu deus cara já vamos sei lá por aqui né eu tenho um revólver melhor que nada e sete tiros a senhora sabe que eu eu posso calhar que eu não sei que eu sou eu não sei que eu não sei que eu pode falar eu amo o texto das configs de vídeo do jogo tá tudo louca eu tenho noção de com os golaches a máquina humanamente é impossível rodar esse jogo no outro, sem chance é bem triste viu deve ser porque eu estou streamando também mas sei lá é, streamar derruba pelo menos uns 10 fps mas você está usando o codec da NVIDIA ou do processador? isso ai eu até esqueci mano, tem que ver lá opa, parece que ninguém veio aqui, interessante o melhor da NVIDIA você falou né é, para derrubar menos fps na verdade tiros ah, uma arma, finalmente os caras tudo maquinado mano, ó todos os tipos de armas ai pior que a gente vai ter que ir para lá porque aqui já deu para ver que não vai ter nada é, eles já entraram aqui eu acho não, aqui não pelo menos na casa que eu estou aqui a gente está muito perto deles esse que é o problema bom, não dá para eles enxergar né, eles não são o X-Men né, ou são dependendo da trapaça assim será que dá para passar rastejando aqui embaixo? ah, que física bem feita muito bom viu parabéns não tem como, não tem por onde entrar maravilha não tem um buraco, tem um buraco aqui ó passa ai ridículo cara, essa física tem alguma coisa aqui dentro? tem, tem bala? não se fortnite não fosse tão cartunesco, fosse um gráfico mais realista dá para brigar feio com o pub mas acho que a intenção deles é ser é justamente essa mesmo é justamente essa mesmo eu gostei até do jogo mas meu deus, quantos caras aqui dentro velho tem um inconsciente recua aqui abra a porta que eu atiro vou dar um magic kit, não pera ai vou dar um magic kit aqui agora eles vão ter que se mexer dá para enxergar pelo buraco da porta aqui eles não estão na porta caraca eu peguei um, tem mais um tem mais um tem mais um, são três tinha uns três ou quatro aqui quem é esse cara ai? ah não, ele tá fugiu, fugiu o cara tá se mexendo ali morto que bizarro acho que ele morreu mano acho que ele morreu acho que morreu todo mundo eu matei dois você matou um acho que tinha três só meu deus que susto que eu levei na hora que abri a porta cara caraca hoje é dia hoje eu to tá boladão matando ah não os cara também não tem porra não não tem um caramba é esse sniper aqui ah os cara não tem meu deus meu deus ganhei na mega seno tá uma verificada aqui pera ai para que eles tenham dando a volta fecha a porta ai e não deixa aberto não foi assim que eles morreram eu dei a volta ai eu peguei um parará cara foi muito engraçado você não tem noção tipo eu abri a porta três pessoas paradas looteando quem ta com a sniper? eu eu to com a vector que mira que cê ta? não é bem um sniper nenhuma pega aqui pega aqui joguei no chão os cara to meio sem arma né que eu tenho peguei uma usi e essa vector é vss vss não da pra colocar a mira se você quiser a mira se você quiser a mira de volta pega ai pega ai depois você entrega estamos na safe zone ou não? não estamos longe ainda e aí e aí joguei barulho 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 é bomba não sei pra mim tá meio longe isso opa quem tem que ver tem vambora por mim vambora gente vai ter que atravessar a ponte De novo Hum Vamos ver se a gente achou um barco na orla aqui Não é melhor? Pegar um carro e ir pela esquerda Pode ser Se vocês vir alguém longe Se vocês Dá aquela Aquele grito Esse é boa, cara Eu tô achando que isso aqui é uma merda É boa Mas pro mapa sim Fica ruim Vamos procurar carro Aqui pra esquerda Esse aqui tem A1 Tem um carro ali mesmo A gente vai pra praia Procura um barco e partiu Ou passa direto pela ponte Hum Hum Não dá não Posso esquecer Vai ter gente marcando a ponte com certeza É sempre assim Então Não dá não Olha só É sempre Eu vou tirar a ponte com certeza E aí é o barco o carro explode se entra na água não é não vai testar né que maravilha eu tô em baixo não consigo não consigo entrar lateral tem que ser lateral valeu milenio boa noite em melhoras falou milenio boa noite melhoras aí que tá a gasolina a gasolina do barco gasta mais rápido desigustivo de para de usar só mudando a tela aqui sabe a gente podia ficar marcando dentro do mar né verdade estratégia boa ficar na água tem risco de aparecer alguém então desigual do barco aí já para aí fica por aqui mesmo vai marcar no mar não velho? é mas deixa chegar um pouquinho mais próximo que caso do a gasolina a gente vai nadando é vai até mais ou menos por aqui ó se der para chegar né pelo que eu vi tô vendo aí não vai dar não dá dá sim não vai não tá ligado tá com shift? sim sim tirei o shift agora sem o shift acho que chega assim sem o shift acho que chega assim sem o shift acho que chega assim tá boa quer ir para o primor? quer ir para onde? é ficar com uma arma não meu Deus deixa eu morrer calpar 10 e sair do mar e ai brinota tá com sono né? vocês querem ir para onde? você quer mimir? tá na calma la mimi tem né Não, opa Vou ficar pertinho da praia mesmo? É, então eu queria marcar no mar Deixar o tempo rolar Ô, Spateness, caiu Eu não escutei o que vocês falavam Eu tinha falado pra gente ficar marcando no mar Ué, não temos mais essa possibilidade Bom, eu não vou entrar na cidade nem a pau Não, tá louco? Mas a gente podia ficar deitado na graminha aqui de boinha conversando Também Peraí, peraí, peraí E esse barulho, hein? É o vento Não, além do vento, eu ouvi um barulho de motor Eu não Bom, vambora então Eu continuo ouvindo um barulho de motor, tipo, bem longe Às vezes é o barco que ficou ligado Acho que é um lugar aberto Não pega positivo pro lado da cidade não Fica sempre na negativa aqui O que que é aquela? Uma casinha ali? O que que é aquilo ali? Uma casinha ali Aqui no amarelo? Mais, mais pra direita ali mesmo É, essa casinha Vamos ficar nela É, bem isso Outro barco aqui, que é pra marcar d'água? Se tiver gasolina, vamos pra dentro do Mario ficar escondido mesmo Ah, e tem gasolina pra caramba Fica lá na beiradona do gás mesmo Mais ou menos aqui Ou aqui Acho que aqui tá bom, não precisa ficar tão longe Não fica perto da praia não, senão eles vão ver É, perto da praia, se alguém tiver sniper Já era Tá bom aqui, já não dá pra ver a praia mais Pode desligar o motor, só esperar aí Porra, desligou mesmo O que que acontece se eu apertar o F aqui pra sair? Como tá em cima do bot? Isso é comido pelo tubarão, né mano? Eu acho que não Ficar em cima do bot, acho que não Deixa eu ver Não É, não dá pra pular Que droga Tubarão! Meu Deus, não tô conseguindo entrar de novo Toda vez isso Ah, pelo menos dá pra mirar daqui O que que você tá fazendo aí, Brinda? Toda vez isso Tá difícil, 43 vivos ainda, mano É, quase da neblina Isso é louco Às vezes o povo passa um do lado do outro, mas não se vê Dá tempo de comer um sanduíche Tomar um suco de laranja Com duas mini um copo De chocolate puro, hein? Cremoso Cremoso Cremoso, top Será que os caras não conseguem ver o barco dali não, mano? Eu tô vendo as árvores É É É uma boa pergunta, mas acho que não Deve vir só reflexo, sei lá Ah, o cara pega uma sniper, dá uma É, aí complica Três tirinhas Vamos ver pra onde vai fechar agora A gente muda Eu acho que a gente ainda vai continuar safe nessa, mas na próxima não Nossa, a raspa do tacho Só dá um pouquinho Pronto Ah, dá pra esperar bastante tempo ainda Só voltar um pouquinho pra trás Essa aqui a gente tá apelando, hein? É pra ganhar essa aqui, hein? Fica bem na linha mesmo Isso, perfeito Dá pra gente fazer isso aqui, ó Sair e ficar desse lado Da água Que aí não tem como o cara ver mesmo Ah, tem como ver sim, viu? Porque eu já vi cara matando os outros dentro da água, cara Tá, mas o cara vai ter que atirar Aqui não vai Aqui não tem como O cara vai ter que atirar pelo navio, pelo barco Navio, caramba Pelo Ticonderoga E essa embarcação da Petrobras aqui vazando óleo, o que é isso? Ah, agora começou a morrer gente, hein? É Agora tá ficando legal Se a gente não ganhar essa, pelo amor de Deus Eu matei três e vocês mataram quanto, hein? Um Um? Nem sei, eu não matei ninguém, não tinha arma Cara, tem um esquema Pra aumentar o FPS que os cara falou Que tem como desabilitar esse personagem em 3D Na hora que você aperta a tab Alguém sabe fazer isso, hein? Nossa Tiago Vini, bem-vindo Tô morrendo de sono Esse Yoshi aí Barulho de... De avião Bem mais pra cá, Lilo, que aqui é safe Sabe o que eu tô pensando aqui que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar, sei lá, faltando 10 caras A gente vai chegar na praia e os caras vão escutar É Exatamente Vai todo mundo mirando na praia e a gente vai tomar tiro de tudo A gente pode ir nadando, a gente pode ir nadando dependendo de onde fechar É Ou a gente... Ou deixa o barco e fica atrás dele na água É assim, se a gente acelerar o carro e pular do carro a gente morre Será que pular do barco também dá dano? Dá Dá Se não dava pra acelerar o barco contra a praia e o pessoal ia atirar no barco a gente ia pelo outro lado Fala Subnero De Boeira Ó, tá chegando o gás, será que vai pegar na gente? Não, aqui não É só você olhar no minimapa, se tem um tracejado em direção ao centro do círculo Se tiver, você tá fora Cara, eu tô... Eu vou... O gás vai pegar em mim, preciso ir da... Não vai Então vem mais pra direita aqui Aqui não pega Aqui não pega É só dar zoom no... Eu dei, eu tava fora do círculo Eu não entendi a do tracejado Dessa linha amarela que aparece Não Se você tá fora do círculo Aí, ó, 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 ó Ó o gás Pegou, né? Uh, vamos nadando, vamos nadando Valei Vamos nadando, vamos nadando A gente fica na água O que é isso? O que é isso? Os caras... Repara no minimapa Tem um tracejado em direção ao círculo, não tem? Tem Significa que você tá fora do círculo É, mas eu tava, tipo, um pixel do lado da... Do círculo, então dá pra ver A gente vai ficar mais na água Ou vai... Que dá pra ficar mais tempo ainda na água, hein? Então, tô só dando uma avançadinha Plásica O foda da água é que não dá pra tirar, né? A gente fica refém de tiros Esse é o problema E se aparecer outro barco? Nossa, que barulho é esse? Que susto Eu tô ruim de arma Eu acho que não dá pra eles enxergar De lá, aqui, assim Acho que não A gente já tá safe, ó A não ser que a gente fica se mexendo aí Acho que dá pra eles perceberem Eu juro que não entendia do tracejado até agora Não, porque... Ele falou que você ficar... Sai da safe, sai da safe Sai da safe Meu, se a gente não ganhar essa aqui, pelo amor Você tá de silenciador, caraco Não, é da direita aí, ó Da esquerda, aliás Spot, né? Onde você tá? Tá bom Olha aqui, caiu aqui Airdrop Airdrop caiu aqui Ah, não acredito Vamos pegar? Vai, 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 vai Que vai vir gente pra cá e a gente vaza Ah não, nem sabem que tá aqui Eu não vou nem me arriscar Eu vou arriscar porque eu tô sem arma direito Eu tô com uma vector só Olha, olha o... Fechando a safe Tem um MK14, uma M-8X Pega vocês aí, quem tem uma arma boa Eu não tenho É, tranquila, pode pegar aí Que eu confio Pode pegar, Spot Ih, caiu a arma Putz, que droga Você deixou cair? A outra arma que tava comigo caiu Pega a mira, M-8X, então Peguei Será que não dá pra pegar ela? Mergulhar? Dá, se você mergulhar dá Aí, ó Ah, usa, eu também tenho Quer munição? Quer munição? Não dá não Vai por baixo, vai por baixo Aperta C Faço subir, aperta espaço Tá Dá pra esperar mais tempo ainda Tem 15 vivos Os mais camper de todas as partidas Eu tô mergulhado Eu só vou dar uma respirada e Descer Dá uma distância de um pro outro Porque se a gente ficar colado Acho que o cara derruma mais três Não há só De repente Não, pô, fica debaixo da água Quando precisar, você sobe de novo Quanto tempo que leva pra precisar? Ah, uns 20 segundos, 30 segundos Quando fica vermelho Lá embaixo Quando ficar no finalzinho Embaixo vermelho, você sobe O limite é o vermelho diminuindo Ou o branco diminuindo? O branco diminuindo Ok Tiros pra caraca Mano, vai sobrar Acho que só um time Mano, do jeito que ele tá fazendo aqui É a teoria, né? Aí, do nada O servidor fica sem a neblina Tá ligado? Vral Não, acho que não vai acontecer isso Seria louco se ficasse de noite, né? Nossa, de noite só vê os tiros passando É, só tô escutando os tiros Eu acho que a gente O que vai ser melhor É a gente ir pra direita Eu também acho Eu também acho Porque o tiro tá vindo muito Da nossa frente aqui Vamos indo Porque se a gente precisar sair A gente já vai tá perto Nossa, olha onde foi É Fudeu Dá pra ficar pela água Dá pra ficar pela água Eu tô pela água Eu vou reto até o círculo ali, mano Isso E rezar, mano Porque os caras vão querer olhar na água Puta, mano Nós estamos muito sujos Tá nada A gente tá molhadinho Tá limpo Tomando banho de mar aqui faz horas Precisou recuperar Cê é louco, mano Vai só por baixo, hein Pega o fôlego parado Desce E nada Não faz barulho em cima Mano, tem 10 vivos Aí tem dois times de 5 ali em cima Vamos ficar por aqui Que quando começar a fechar a gente avança Não, não, não dá tempo Dá muito dano nessa fumaça Não, mas a gente tá bem perto Mas pra nadar fica longe Chega, tá bom aqui, mano Preciso pegar um ar Tem uma notícia boa Aqui é um elo do negativo Então vamos Mano, fica na água Deixa eu apertar o mapa aqui Ver se eu tô Meu Deus, quem é que tava caminhando, cara? Eu acabei de deitar Vai chegar em mim, mano Eu tenho Uma fumaça Só De granadas Mano, onde vai fechar essa porra? Ali no centrinho Pela esquerda Pela esquerda Vamos pela esquerda Vem, Lilo Vem, Lilo Sem correr Só vamos deitadinho Deita, porra Tem um na praia Tem outro na praia Lá No E No E E-105 Deitado Quem tem mira 8x Não vai atirar nele? Não tem como ver com 8x Eu tô vendo ele Se a gente atirar A gente se espota Tô vendo dois caras na minha frente aqui Ah, você tá de supressor Pega Não dá A distância deles Tá muito grande ainda Tem que parar de... Ó, tem uma Tem um W É W285 Atrás da gente Meu Deus Mano, eu quero atirar, mano Vem, Lilo Vem, porque você vai estar fora do círculo Aí vai fechar muito rápido Ó, os caras tão atirando no morro lá Não é na gente Mano, deixa eu matar aquele cara Não Ele tá atrás da gente Ele vai ver a gente Relaxa Vem, só vem, Lilo Você tá muito longe Vem Os caras tá... Eu já tô atirando aqui, velho Mas ele tá de supressor Vem, Lilo Vem rastejando Mano Vem rastejando Ele precisa vir pra safe Se ele ficar lá ainda Mas pra esquerda Se for atirar, atira Mas não fica de pé Só isso Dei nocaute Matei Matei Matei, calma Quanto que falta? O cara não... Ele sai dos tiros, cara? Um morreu Preciso... Vou precisar levantar Dei nocaute Eu vou... Matei, matei Matei Aleluia, senhor Ih, eu aceito, 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 aceito Vocês me pegaram Sobrou vocês Botei um inconsciente Direção, direção Matei Matei, matei, matei Eu não tenho mais bala Só tenho uma bala lá mais nada É com vocês, senhores Foi bom Lutar ao lado de vocês Vem aqui pra mim, Lilo Vem pra mim, Lilo O Lilo, Lilo já era Não, fica lá Fica lá, fica lá Vem pra moito Vem pra moito Vem pra moito Peraí Pegando Caspa Pegou? Pegou Puta, vai fechar em nove, mano Não vai dar tempo de eu sobreviver Corre, corre e deita Só corre e deita Eu tô safe Beleza A gente vai correr E você vai pegar os caras Aqui na minha frente Na minha frente Na minha frente No 120 Pra vocês devem estar E Peraí, eu vou meter uma granada nele Vai, vai, vai Foi Um pouco mais pra direita Mais curto É, ele jogou pra cá Mas ele errou Achei Achei Eles vão tomar gás Eles vão tomar gás Tô recuando Não fecha mais Não fecha mais Ele tá me vendo Ele tem como me ver Tem, tem Jogou outra granada Não tem como me ver não Ó Eu vou avançar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai distrair ele Faz barco Faz qualquer coisa aí Vamos ver se eu tenho granada Não tenho Isso, nessa reta aí Ele jogou smoke em você, mano Você deu sorte Pra você Ele tá onde? Finaliza aí Boa Ganhamos Ah, moleque Os campers dos campers Pensa numa estratégia dos cão, mano E os três vivos Não, o Kim morreu agora Mas foi os três vivos Mano Três vivos até o final Muito bom Caralho Caralho Isso aí, senhores Podemos dizer que nós somos nem vicios É, mano Caralho, essa foi da hora demais Socom puro, filho Tchau Tchau Tchau